Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ucrânia declara estado de emergência e convoca cidadãos a voltarem da Rússia. Por Pavel Polichuk e Polina Nikolskaya Kiev Donetsk Reuters, a Ucrânia declarou estado de emergência nesta quarta-feira e pediu que seus cidadãos na Rússia deixem o país. Enquanto Moscou começou a esvaziar sua embaixada em Kiev no último e sinistro sinal para os ucranianos que temem o ataque militar completo da Rússia. Os bombardeios foram intensificados na linha de contato no leite da Ucrânia, onde o presidente russo Vladimir Putin reconheceu a independência de duas regiões rebeldes apoiadas por Moscou nesta semana e decretou o destacamento de tropas russas como mantenedores da paz. Mas ainda não havia indicações claras sobre se ele planeja seguir essa medida com um ataque ao país vizinho com milhares de soldados acumulados nas regiões de fronteira com a Ucrânia. O clima de incerteza afetou os mercados financeiros, mas o preço do petróleo caiu na quarta-feira. Os mercados globais interromperam uma tendência de queda de quatro dias e a demanda por ativos seguros diminuiu enquanto líderes ocidentais e a Ucrânia aguardam a próxima jogada de Putin. Prevendo que pode ser o próximo passo da Rússia, dos separatistas ou as decisões pessoais do presidente russo, eu não posso dizer, afirmou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições além do estado de emergência de 30 dias. O governo ucraniano anunciou que haverá serviço militar obrigatório para todos os homens em idade de combate. Os websites do parlamento, do gabinete e do Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia estão fora do ar. Os websites do governo passaram por várias quedas nas últimas semanas, por conta do que o governo de Kiev classifica como ataques digitais. Moscou nega planejar uma invasão e descreveu os alertas como exteriante e Rússia, mas não tomou medidas para retirar as tropas organizadas ao longo das fronteiras com a Ucrânia. Nesta quarta-feira, a Rússia removeu suas bandeiras da embaixada em Kiev, depois de ordenar que os diplomatas se retirassem por razões de segurança. Os Estados Unidos e seus aliados revelaram mais sanções contra a Rússia e deixaram claro que estão mantendo medidas mais duras guardadas para o caso de uma invasão em escala total. As sanções da União Europeia aprovadas na quarta-feira irão incluir em uma lista negra todos os membros da Câmara Inferior do Parlamento Russo que votaram pelo reconhecimento das regiões separatistas na Ucrânia, congelando seus ativos e proibindo viagens a países do bloco. Líderes da UE também irão fazer uma cúpula de emergência na quinta-feira para discutir o que fazer em seguida. Reportagem das redações da Reuters, saiba mais mais após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha. Mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para. Espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais Expedição identifica Lula gigante responsável por. Naufrágio de navio em 2011 mais Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua nota de esclarecimento. A Três Comércio de Publicações Limitada, empresa responsável pela comercialização das revistas da Três Editorial. Informa aos seus consumidores que não realiza cobranças que também não oferece o cancelamento do contrato de assinatura mediante o pagamento de qualquer valor. Tampouco autoriza terceiros a fazê-lo. A empresa não se responsabiliza por tais mensagens e cobranças.